Nós abrimos esta edição do Jornal Cidade com uma reportagem sobre a evolução positiva na geração de empregos no Brasil. E vamos encerrar com uma matéria sobre o golpe do falso emprego. As oportunidades geralmente são oferecidas em sites ou redes sociais, principalmente através de aplicativos como o WhatsApp. E o objetivo dos criminosos é receber pagamento dos candidatos. Normalmente, as mensagens pelo WhatsApp são persuasivas, oferecem remuneração alta para um trabalho de meio período online e apelam para que o candidato entre num link e forneça dados pessoais. O candidato na ansiedade pela vaga acaba caindo no golpe. Esta psicóloga, que trabalha numa empresa de recrutamento pessoal, explica por que as pessoas caem neste tipo de golpe. Adiante das dificuldades que a gente tem vivido atualmente, condições financeiras, geralmente as propostas são muito atrativas para receber um bom benefício, um valor considerável pela atividade ser um pouco mais tranquila. E as pessoas ficam impactadas com aquela proposta, por ser muito atrativa mesmo. Ela fica mais abalada, né? Porque na dificuldade a pessoa tenta procurar qualquer coisa para sair daquilo. E como a proposta acaba sendo mais atrativa, com um retorno melhor e consideravelmente mais fácil, as pessoas ficam atentadas a isso mesmo. Doutora Ana Paula diz que hoje as empresas usam as mídias sociais para recrutamento pessoal, porém, com restrições e com sistema de proteção de transferência de informações. Para evitar os golpes, ela dá algumas dicas, acompanhe. O primeiro passo é conhecer sobre a empresa, se aquela empresa realmente existe, se ela oferece aquele tipo de proposta mesmo. Geralmente não é muito fácil assim. Tem alguns desafios, a pessoa passa por um processo seletivo, não vai ser contratado direto. E é importante sim conhecer a empresa, qual é o seu desempenho lá dentro, quais serão as suas atividades, para ter o seu papel melhor lá. Aqui a gente começa pelas vagas. As nossas vagas são divulgadas em redes sociais e a gente tem um site também que a gente posta as nossas vagas lá. Por exemplo, vagas de serviços gerais, e tem as competências que a pessoa precisa para estar se candidatando àquela vaga. Com a pandemia, a gente teve que otimizar o processo por conta desse contato pessoal que a gente tem. Então, a gente adaptou pelo WhatsApp, mas não chamando a pessoa já para começar a trabalhar, mas sim para participar de um processo seletivo. Então, ficar bastante atento a isso. E a gente tem o cadastro no nosso site, porque, igual às vezes acontece no WhatsApp, da pessoa já pedir os documentos de uma vez. No site, o nosso cadastro pede as informações, mas é um site de confiança. E a gente sempre dá a possibilidade para a pessoa estar ligando aqui na nossa empresa para conseguir ver se essa vaga é verídica ou não, para evitar cair em golpes. Mas a gente faz sim esse contato pelo WhatsApp, mas em momento algum já garantindo a vaga, somente para participar do processo seletivo. Como diz o ditado popular, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Por isso, redobre cuidados com as ofertas de trabalho milagrosas. Destaca a psicóloga. Tem a opção de ligar aqui na empresa para ver se é verdadeiro, se a gente pediu realmente esses documentos. Mas em alguns casos, não, já vai direto do cadastro do site, mas deve ficar atento assim. Nenhuma vaga é fácil, já é oferecido de mão beijada assim, não. Sempre passa pelo processo seletivo. Deve ficar atento, esses golpes têm tido muito, e é importante redobrar a atenção nesse momento. Está aí o alerta. Se você está à procura do primeiro emprego, ou de uma recolocação no mercado de trabalho, não acredite em falsas promessas. E nunca, nunca faça pagamentos através de PICs ou transferências bancárias antes de comprovar a veracidade das propostas. Em caso de golpe, registre boletim de ocorrência na polícia militar e ajude a prevenir e combater esse tipo de crime que tem feito muitas vítimas em todo o Brasil.